Hello guys! Tudo bem com vocês? Eu sou a Gil Barcellos do Desaniversários e hoje eu tô aqui num cenário um pouco diferente. Hoje eu tô no meu quarto pra ficar em um clima mais caseiro mesmo. E hoje vou mostrar pra vocês os meus recebidinhos de aniversário. Pra quem não me acompanha, se você é novo no canal já aproveita, se inscreve, ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação. Então, seja muito bem-vindo. Eu fiz 29 anos no dia 4 de setembro e gás. Ganhei muita coisa. Vou mostrar tudinho pra vocês, então vem comigo. Bom, vocês já estão vendo aí que a pilha tá grande, né? Mas eu queria mostrar pra vocês um easter egg desse vídeo. Dá uma olhada em quem que tá atrás de mim. Dá um oi pros gás, Maria. A Maria, ela não tá disposta. Bom, gás, eu ganhei muita coisa de aniversário. Eu vou contar, então, um pouquinho pra vocês. Pretendo fazer um vídeo rápido, porque como é muita coisa, o vídeo longo fica chato. Então, eu vou mostrar um pouquinho das coisas. Mas terão vídeos específicos sobre uma coisa que eu recebi aqui. A primeira delas, então, vocês já tiveram um spoiler, tá vendo lá? Não, não é o meu difusor de ambientes. Mas a minha Alexa. Ganhei uma Alexa. Ah, eu tô apaixonada. A minha é a Echo Dot, que vem com o... O timer, né? Vem com o relógio. Vamos dar um oi. Alexa. 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 Diga oi. Oi. Tá bom, Alexa. Que bom que você está por aqui. Vai ter vídeo específico falando sobre a Alexa pra vocês, porque eu tô simplesmente apaixonada. Sério. Sério. Esse negócio aqui, meu pai ainda falou, daqui a alguns anos a gente vai rir, né? Porque nós ficamos completamente alucinados aqui em casa. E quando a gente comprou o nosso primeiro computador, foi bem assim. Eu lembro que a gente entrava no Word e ficava digitando. E ficávamos maravilhados vendo os caracteres na televisão. Na tela, né? E ele falou que com a Alexa vai acontecer a mesma coisa. Eu também acho. Em breve... Ou não, né? Será que vai ser uma tecnologia obsoleta? Não sei. Não sei. Mas ela é maravilhosa. A gente tá apaixonado. E vou fazer um vídeo só falando sobre esse nenenzinho aqui. Também ganhei um presente de aniversário que, olha só. Quase o mesmo tamanho de caixinha. Só que esse aqui é um presente bem diferente. Quando eu fui pra Nova York, eu procurei em muitas e muitas e muitas lojas. E eu não encontrei, gente. E eu queria muito. Que é uma bola mágica. Sabe aquela bola que eles usam no... Acho que é no Stranger Things. Mas eu já vi em várias séries de adolescentes. Que você faz uma pergunta. Aí você chacoalha, chacoalha, chacoalha. E ela vai te dar a resposta. Então, minha amiga Ju conseguiu. Comprou a show pra mim lá no Mercado Livre. Ela diz que vem direto da China. Demorou um tempão pra chegar. Mas chegou. E é bem legal, assim. Às vezes não dá pra ver direito o que fala. Mas aí você só... Só mexe e... Deixa eu ver se dá pra ver. Vamos fazer uma pergunta? Os guys vão gostar desse vídeo? You can count on it. Já amei. Ó. Deixa eu ver se dá pra ver. Ah, não dá por causa do brilho do ring light. Mas é assim. Dentro da bola tem tipo um prisma. Que tá mergulhado numa água. Então, quando você balança. Uma das faces desse prisma vão pra cima. E aí, tem uma resposta. Amei. Se você me segue lá no Instagram. Se você não segue. Fica a dica. Eu coloquei já uma caixinha de perguntas. Pra galera mandar pergunta. E a bola mágica responder. E farei mais vezes. Porque foi muito legal e muito interativo. Gente, dormiu. Maria. Amiga. Guys, pra quem não conhece. Essa é a Maria Isabel. Eu quase... Eu acho que eu não tenho, na verdade. Nenhum vídeo no YouTube falando sobre os meus cachorros. Mas eu tenho alguns. Eu tenho oito cachorros. Essa é a Maria. A Maria dorme comigo. Só que como eu não... Eu raramente gravo aqui no meu quarto. Normalmente gravo lá no estúdio. Então, a Maria não tá junto. Mas hoje, então, vocês conheceram Maria. Minha amiga Maria. Tá. Vamos pro próximo presente? Parou de palhaçada? Vamos lá. O próximo presente. Fui eu mesma que me dei. Eu comprei esse joguinho lá na Amazon. Ele chegou bem antes, né? Porque eu tenho o Amazon Prime. Se você não tem o Amazon Prime. Sério. Assina. É R$ 9,90. Se você nunca assinou. Os primeiros 30 dias são gratuitos. E assim. Você tem vários benefícios na Amazon. Vários descontos exclusivos. Você acessa a plataforma Prime Video. Que é tipo uma Netflix. Com várias séries e filmes exclusivos. E vários também outros aí. Tipo Disney. Fox. Enfim. Tem muita coisa boa lá. Vale a pena. E aí. Quando você tem o Amazon Prime. Muitas das coisas que você compra na Amazon. Chegam mais rápido. E foi o caso desse joguinho aqui. Que eu comprei. Ele é da Paper Games. E o nome dele é Fung. Gente. O manual dele. É difícil de entender. Tá. Eu comprei. E. Nossa. A gente demorou acho que uns dois dias. Para aprender a jogar. Mas depois que a gente aprendeu. Eu e a minha mãe. Nós estamos viciadas. A gente só olha uma para a outra. Faz assim. Ó. A gente já entende. Vamos jogar Fung. As cartas são lindas. 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 Se vocês quiserem. Eu posso fazer um vídeo. Só falando sobre ele. Porque realmente. Ele é um jogo. Difícil de se entender. Como se joga. Mas depois que você aprende. Meus amigos. É maravilhoso. É um jogo de. Coletar. E. Cozinhar cogumelos. Muito gostoso. Recomendo demais para vocês. Vou deixar o link. Aqui embaixo. Olha. Um baita jogo. Para você ter em casa. Não acabou por aí. Queridos. Ganhei cookies. Inclusive. Vou comer um pedacinho aqui. Vou comer um pedacinho desse aqui. Não sei o que que é. Mas vou comer. Tá vendo? Hum. Muito bom. Muito bom. Vamos para o próximo então. Esse aqui. Eu não fazia ideia de que eu iria ganhar. Eu não contei para vocês. Mas a Alexa. Eu ganhei dos meus pais. E eu achei que eles me dariam só a Alexa. Mas no dia do aniversário. Mais uma vez. A Alexa. Como sou um membro Prime. Veio antes. Chegou muito rápido. E aí minha mãe. Para não deixar a data passar em branco. Olha. O que eles compraram. Peraí. Deixa eu ver se. Tira aqui o brilho do ring light. Eu vou abrir para mostrar para vocês. Porque. São incríveis. Sério. São as fadinhas. De a Bela Adormitida. Então tem a fauna. A flora. E a primavera. Só que eu. Eu já achei estranho. Porque olha só. A primavera. Não se chama spring. Nos Estados Unidos. É Merry Weather. Ok. Mas vamos lá. Vou abrir aqui para mostrar para vocês. Porque elas são lindas. Então ó. Primeiro veio. Essa daqui é a primavera. Está dando de ver? Muito bonitinha. Olha os detalhes aqui do chapéu. Linda, linda, linda. Ah. E ela tem as asinhas. Olha que fofa. Depois. Sabe esse negócio que está fazendo barulho? Aqui ó. Esse plástico. Se você. Maria. Ai gente. Ela vai querer sair no meio do vídeo. Sacanagem. Maria Isabel. Acho que ela não curtiu. Passou o canal. Bom. Guys. Se você coleciona funko. Para te atualizar. Então. Caso você não saiba. O nome desse plástico aqui. Que faz barulho. É o blister. Ou blister. Eu acho que é blister. Fala. Então. A do meio. É a flora. Super bonitinha também. Olha só. Tem o coque atrás. Também tem as asinhas. E por último. Temos a fauna. Que para mim é a mais bonita de todas. Eu estava louca para gravar esse vídeo. Porque eu quero botar elas na minha estante, cara. Não. Eu vou gravar o vídeo primeiro. Para depois botar na estante. Vem, Maria. Gente. Espera aí. Eu vou ter que botar a Maria lá embaixo. Mas eu usava. Bom, guys. Depois aí da interrupção de Maria Isabel. Deixa eu contar para vocês então. Essas fadinhas. Elas são da Spring Convention. Que é um evento que acontece. A Funko lança alguns colecionáveis. Que são exclusivos desse evento. Então esses colecionáveis. Eles acabam ficando mais caros. E valorizando mais. Então sempre que for um Funko de coleção. Como é que eu vou falar? Não é de coleção. Todo Funko é de coleção. Mas quando for um Funko exclusivo. Ele vem com essa etiquetinha aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Não exatamente essa, né? Mas vem com uma etiquetinha aqui colada. Dizendo de qual evento que é. Bom, eu recebi mais dois presentes. Estou falando assim meio agoniada. Porque eu estava comendo cookies, né? Eu recebi mais dois presentes. De duas pessoas que são muito especiais para mim. Que eu conheci através dos 10 aniversários. A primeira delas foi a Grazi. E foi muito legal. Porque eu recebi esse presente. Sem saber de quem era. Ele chegou na casa da minha amiga Ju. E ela falou. Olha só. Chegou uma caixinha da Amazon para ti. Ela disse. Pô, tu está com a grana, hein? Tu está comprando coisa para caramba. Eu falei. Ué, mas eu não comprei nada. E aí, quando eu abri a caixinha, estava lá no presente, né? Que a Amazon vem. Os presentes, eles vêm embaladinhos, assim. E como ela botou que era para presente, não foi o nome da pessoa que comprou. Então, eu só descobri depois de abrir. Que ela assinou aqui o cartãozinho. E é da Grazi. Depois, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse cartãozinho. Vou descolar aqui do pacotinho. E vou colocar na capa do livro. Pelo lado de dentro, sabe? Então, cada pacotinho veio com a sua cartinha. Muito obrigada, Grazi. Amei. E ela escolheu dois livros que estavam na minha wishlist. Então, o primeiro deles. Te devo uma. Da Sophie Kinsella. Esse era o único livro da Sophie Kinsella que eu não tinha na minha coleção. Então, agora eu tenho. E vou abrir aqui com vocês porque eu não gosto de livro ensacado, sabe? No plástico. Eu gosto de livro na estante, bonitão. Por sinal, a gente estava pensando, né? Esses dias, eu vi, acho que foi a Júcia Riqueira falando que ela tem, acho que, sei lá, quentes e poucos livros na estante. Mas que ela não leu todos que estão lá. Pra minha estante, só vão os livros que eu já li. E pra estante de vocês? Vocês colocam o que vocês não leram também? Os livros que eu não li, eu coloco no espaço separado. Não deixo na estante, não. Eu acho que, sei lá, né? Eu gosto de deixar só o que eu já li lá. Olha que lindo, gente. Todo rosa bebê. Essa capa é maravilhosa. Dizem que não é um dos melhores livros da Sofia Kinsella, mas eu amo. É, a diagramação não tem nada, assim, de muito diferente, não. Normalzinha. Mas a Sofia Kinsella, né, gente? Não tem como me decepcionar. E a Grazi também me mandou um outro livro, que esse aqui tá sendo babadeiro. Todo mundo do clube tá falando, que é... Peraí. Fiquei pensando se eu tinha esterilizado, mas... Passa tanto tempo já, né? Hoje é dia 9, eu ganhei no dia 4. Se tinha Covid, já foi embora. Ó, o livro que eu recebi é O Que Alice Esqueceu. Um livro da Liane Moriarty, que é uma das minhas autoras favoritas. É uma autora de livros de suspense que eu gosto muito. E esse aqui, ele tá fazendo muito bomburinho lá no clube. Porque a Sabrina, que é uma das participantes, ganhou de Amigo Secreto. Um Amigo Secreto que nós fizemos. Ela disse que é incrível, que todo mundo precisa ler. Porque conta a história de uma mulher que ela tem... Ai, eu não lembro se ela tem 29 anos e quando ela acorda ela está com 39. Ou o contrário. Eu sei que ela perde a memória. E quando ela acorda, passou-se muito tempo. E tudo na vida dela mudou. Só que ela não consegue aceitar essas mudanças. Então, eu tô muito curiosa. Ó, quantas coisas podem acontecer em 10 anos? É óbvio que a Alice cometeu erros terríveis. Mas será que existe alguma forma de voltar a ser a mulher de antes? Cara, tô impactada, hein? Ai, obrigada, Grazi. Amei. E olha só, combinam com o meu look. Curti. Bom, eu falei pra vocês que eu recebi presentes de duas pessoas que eu conheci através dos aniversários. A primeira foi a Grazi e o segundo foi o Fernando Barreto, que é um querido. Cara, ele entende muito de quadrinhos. Vocês não têm noção. Ele sempre me dá dicas incríveis. E aí, um dos quadrinhos que eu li, esse eu não lembro se foi por indicação dele, mas foi um dos quadrinhos que eu mais curti na vida, que foi Arvorada, do Chico Bento. Da MSP... É... Graphics MSP. E esse quadrinho foi escrito pelo Orlandelli. E aí, o Fernando, sabendo que eu curti muito Arvorada, e ele é super fã do Orlandelli, ele me mandou dois quadrinhos do Orlandelli. O primeiro, então, foi O Mundo de Young. Cara, sensacional. Olha essa capa, gente. Verniz localizado. E, tipo, o que eu acho muito legal nos quadrinhos é que, diferente dos livros, as editoras apostam em formatos muito diferentes. Porque, olha só. Deixa eu pegar aqui os dois livros pra vocês. Eles inovam nas artes de capa, né? Tipo, algumas, por exemplo, essa aqui é fosca, essa daqui já não é fosca. Então, eles inovam nesse sentido, mas em formato é muito difícil. Já os quadrinhos, cara, a gente acha quadrinhos, assim, em todos os formatos. Esse, por exemplo, do Mundo de Young. É quadrado. Super diferente. Eu tenho um do Vitor Cafage, que ele é comprido, assim. Então, cara, isso é um negócio que eu acho muito legal, assim, no Mundo dos Quadrinhos. A inovação no formato das edições. Então, ó, vou mostrar pra vocês, então. Ele me deu o Mundo de Young. Super bonitinho. Olha que diferente por dentro. E me chamou muita atenção porque a cor não é preto. É um marrom. Olha que legal. Bem diferente, né? Depois, ele me deu também o Mundo de Young Rumo ao Sul. Acredito que seja a continuação. Super bonito também. Também tem verniz localizado. Esse aqui, por dentro, não é marrom. Esse por dentro é pretinho. E junto com essas duas HQs, meu queridíssimo amigo Fernando e também o Orlandelli me enviaram alguns mimos. Então, ó, ganhei um bloquinho super legal. E esse bloquinho autografado. Muito massa. Esqueci de dizer pra vocês, mas os quadrinhos estão autografados também. Olha que massa. Ai, gente. Sério. Você ter algo que é autografado é... É outro nível, né? É tão legal. Eu me sinto, assim, tão lisonjeada. Esse aqui também tá autografado. E aí vamos ao que veio junto também. Além do bloquinho autografado. Recebi esse postal escrito Paras de Barcelos. Não sei se é um abração ou se é um abraço. Do Orlandelli. Ó, então veio autografado também. Recebi marcadorzinho de página. Quem me conhece sabe que eu amo marcador de página. Eu ganhei essa arte autografada por ele. Que, cara, é a coisa mais linda. Eu acho ótimo que eu fico olhando e depois eu falo pra vocês. Mas é que eu tô encantada. Olha só, gente. Acho que tá dando pra ver que ele é prateado. Olha que coisa mais incrível. Muito show, né? E junto também veio... Tô parecendo a... A Dory falando balayês. Veio esse pôster de O Mundo de Yang. Também autografado. Ai, amei, Fernando. Muito obrigada. Bom, gente. Ganhei mais algumas coisas também. Mas que, infelizmente, eu já comi. Ganhei mais cookies. Ganhei uma caixa super legal da Cake Decor Café. Que é um café que eu vou aqui em Palhoça. Que eu amo de paixão. Todos os meus bolos de aniversário eu compro lá na Cake Decor. E aí eles me deram uma caixa cheia de doces. Coisa mais maravilhosa. Mas como hoje, né? Já é dia 9. Já comi junto com a minha família. Mas se vocês estiverem assistindo esse vídeo, muito obrigada. Eu amei. Esse café vai ficar dentro de uma floricultura. E eles me mandaram aquelas flores que estão lá atrás. Muito obrigada também. A floricultura planta e vida. E o que mais que eu ganhei? Ah, ganhei presente também. Ganhei ferreiro cheio do meu irmão. Ganhei um kit da The Body Shop da minha cunhada. Que eu amo de paixão. Amo The Body Shop. Só que já não tá mais aqui porque eu já tô usando no banheiro. Ganhei era um... Como é que é o nome, gente? Um sabonete líquido com um hidratante. Uma manteiga emoliente. Muito boa. E foi isso. Acho que esses foram os meus presentes. Sabe o que eu ganhei da minha avó? Quero ver se vocês adivinham. Ganhei dinheiro, né? Toda avó faz assim. Ela dobra o dinheiro. Aí bota na tua mão e diz assim. Guarda, guarda. Minha avó disse que ia me dar dinheiro pra viajar. Ela falou. Guarda, guarda que eu sei que tu vai viajar. Tu vai viajar. Eu disse. Não tô planejando nenhuma viagem. Mas dinheiro de vó a gente não nega, né? Aí ganhei dinheiro ainda da avó. E foi isso que eu ganhei de presente. Ai, gente. Fiquei muito feliz. Muito obrigada a todo mundo que lembrou. Ai, esqueci de falar. As meninas do clube fizeram um vídeo pra mim que foi um presente assim. Ai, eu fiquei bem emocionada. Cada uma das meninas mandou um vídeo. E a Erika, que é a que me ajuda a administrar o clube, botou tudo num compilado e botou lá no YouTube. Me mandou um link privado, né? Mas, ai, foi tão legal. Obrigada, meninas. Amei. Foi um presentão. E é isso. Espero que vocês tenham gostado aí dos meus recebidos de aniversário. Em breve vai ter um unboxing lá da Alexa. Vou mostrar pra vocês o que eu tô achando. Não vai ser, assim, um vídeo técnico. Vai ser um vídeo mais, tipo, olha, tô usando e tô curtindo. Olha, não gostei disso. Então, vai ser um vídeo mais de experiência mesmo, pessoal. E espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se vocês gostaram, clica no gostei, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação. Um super beijo e até a próxima. Tchau!